Sim, galera! Chega pra frente o horror! E vai começar o bebê, o baile funk! Tá chegando o bebê da turma aí! Olha, tio, o baile funk! Vai levantar a mão! Vai levantar a mão! O baile funk vai gostar! Ninguém vai ficar! O bebê que o bicho vai pegar! Ei, esta vila ainda está comigo já! O bebê que a vida faze! Sua terra, naiva! Mais um dos vejo! Certo! É o que eu fiz! Eu, de certo minha fé! Maravilha! 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 To várias ftragas na superna importância Lembra essa galera bem-vóio? E as fígulas do mar pode... Jovem a vila, jovem! Falsa me da três deuses! Se vai mais a vida de Deus Olha o que a chupar A restaura se vai me matar Se o maracaná tá unido A pareira de pôr lá Se vai ser a roupa de caí E o maracaná Quando a menina vai ressar-se Vai, 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 vai Esse é o corpo da maracaná É igual o maracaná E o maracaná tá unida, vai, 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 vai A forte e mais mulher De novo, de cheiro Hoje vai caixar Hoje vai caixar Só calma, só calma O nosso sonho não vai acreditar Esse tempo que você faz Se eu não acreditar Eu já vou poderar Quem não vai acreditar O nosso sonho 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 não vai acreditar E vamos nos encontrar Xero, 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 xero Opa! 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 Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. E olheu. Vira e a coisa vai chegar, hey. Tô casando. E a roda pra colher a massa. E a roda pra colher a massa. Vamos navegar! A la la o! Nem desce a dizer, nem nem desce a aprender a dizer A la la o! Funkero sei que bom Assim ó! Vai! Ê, ê, ê Até a sua cara agitar Eu agora vou falar o que você quer escutar Ê, ê, ê É que eu quero ver o interesse de paz, eu vou atacar o que? Até se vai para ajudar, eu adoro no trabalho, não se quero pular, o que? E se liga que eu quero ver, o interesse de paz, eu vou atacar o que? Porque nós somos um cinho, o que? É que a estrela não vira, ele era forteiro, mas era pai de família É só mais um títio, o bacalha, estrelado, milha Gudeu ela, montando o Allard Eu só quero ser feliz Gudeu ele, mendigando aataia Gudeu ele, né gente天aca E poder voltar E ter na consciência Gudeu ele, meu irmão Gudeu eu, budeu ele, né Gudeu pra ser feliz Gudeu ele, meu irmão Gudeu ele, meu irmão Gudeu ele, meu irmão Gudeu ele, meu irmão Gudeu ele Gudeu ele, meu irmão É só de preto, que faz errado, mas só de droga, que tem vida apagada É só de preto, que faz errado, mas só de droga É só de preto, que faz errado, mas só de droga É só de preto, que faz errado, mas só de droga Eu não quero seados e não me chamar Passei na vareja, não me bebes a mal Eu não quero se assalou o que eu já Curtir o desigual Eu não quero seabora que dá a porta do pô Desigual é o jogo de emoção Passei na vareja, não me bebes a mal Passei na vareja, não me bebes a mal Curtir o desigual Eu não quero seados e não me chamar Não vou ser, não me esqueça Por favor, pode ir pra mim Eu te amo, não me esqueça Por favor, pode ir pra mim Vamos lá! Eu não vou ser você que não tem Eu te amo, eu te amo Eu te amo, eu te amo Eu te amo, eu te amo E aí E aí E aí E aí E aí Apoise a rota, a poise a rota, a poise a rota Apoise a rota noベla que tem que estar E a impressão que tiver a coisa que já Que a gente pode ser um forte para ele A tira a tira a tira a tira a tira Oh, 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 oh Oh, 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 oh Há, senão É enquanto ofereçoe isso A sua casa de fora No meu largaria à teoria de fora História a luta de afetar Olha essa distância Faz a distância, corrói, ganho meu peito E atentado eu esqueço Canto que eu tenho Ó, não tem danão, hein? 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 Tem coragem? Tem reais Vai pra Minas? Tem coragem? Tem reais Vai pra Minas? Tem coragem? Tem coragem? Tem coragem e outra Tem coragem? Tem coragem? Não tem coragem? Tem coragem? Tem coragem? Aliás, em exploded Com crispão Objetar C Squeals Agora Pra quem, se você for, uma noizinha só Pra tudo pra matar Moro em São Gonçalo Gosto de Miseras Curtindo os bailes do Rio Moro em São Gonçalo E curtindo os bailes do Rio E essa aqui, essa aqui, ó Qual a diferença entre o Charme e o Funk? 1 hop, 20, 25, 25, 26! Qual a diferença entre o Charme e o Funk? 2 chac, 2 chac, 2 chac, 2 chac. 2 chac, 2 chac, 2 chac. 2 chac, 2 chac, 2 chac. O R, 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 R. Aся e uma solução Para não perder você E aся e uma solução Para não perder você Quem tá gostando faz barulho, hein, gente? Quero ver, quero ver, quero ver, quero ver! Vamos lá! Assim, assim, ó! Vai pra malô! 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 Para os demais, amigo, liberdade! Para os demais, amigo, liberdade! Eu quero namorar você! Ai, vida, amor, ai, vida! Eu quero te beijar, te abraçar e ajudar! Eu quero namorar você! Ai, vida, amor, ai, vida! Eu quero namorar você! Te beijar! Te beijar! E a vida, Ca, 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 ca! Vem pro barí, meu avô! Vem pro barinho, amor, vem pro bolo, mule, são, guer your! Ou vim pro barí, meu avô! E fica violência não É-se-larina Karim É-se-larina Karim É-se-larina Karim É-se-larina Karim Vai de segunda, cê! Tá em fogo, tá em fogo Na vassada de chão que já falto Que se joga um nó De segunda, cê! Tá em fogo, tá em fogo Na vassada de chão que já falto Que se joga um nó É-se-larina Karim É-se-laina Karim É-se-laina Karim É-se-laina Karim É-se-laina Karim É-se-laina Karim É-se-laina Karim Mas olha só como ela vem Olha só como ela vem Eu tô faltando É-se-laina Karim É-se-laina Karim Mas olha só como ela vem Fé e perdoa, tá? Olha só como ela! Esse é nosso parente E eu tô faltando É-se-laina Karim É-se-laina Karim Fai, 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 fai Fim um dos, pute e asistam no mundo Fai, 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 fai Fai, 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 fai Fai, 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 fai Tchau, tchau.